Turma, vou do Iraô, na Paraíba Vamos, a chama Vem Ô, Lula, sua cariz Ô, Lula Arrou Que sabe que anda assim comigo, vem Quem tá mandando isso, ele por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Não vê que você quer comer, amor Eu peguei a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, nosso amor não ficou Agora tá pensando que é só dizer, vem cá Quem sabe canta e diz aí, vai Nananinei, igual ela só uma, igual você bem Você quer ver, meu trai, meu bem Nananinei, igual ela só uma, igual você Você quer ver, meu trai, meu bem Nananinei, igual ela só uma, igual você Você quer ver, meu trai, meu bem Compromisso, meu estado Está valendo o quê? Se quer com o meu vapor, em riso Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não rindo, não chamou Agora tô pensando que é só dizer vim cá que eu vou Nananine vem, igual ela soa Com a você, se querem eu e meu bem Nananine vem, igual ela soa Ô lugar! Se querem eu e meu bem Nananine vem, igual ela soa Igual, se querem eu e meu bem Igual ela soa, igual você tem fé Luar de som! É show! Vem! Nome de roça, meu história Lucas Suárez, só o nome dele Nome de rainha, pacarejo Oi, 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 oi Oi, oi, oi Legenda Adriana Zanotto